É meu amiguinho, é minha coleguinha, bom, tenho que dizer que eu compactuo com a sua dor, e eu entendo que talvez isso pode ser algo que, bom, está matando o Anime Champions. Bom, pra quem não sabe, meu nome é João, e eu jogo Anime Champions, né, junto a outros jogos aqui no meu canal, jogos de Roblox e anime em geral, mas hoje a gente está aqui pra falar exclusivamente do Anime Champions, tá certo? Estou um pouco sumido, cortou o cabelo, enfim, áreas novas, coisas novas, enfim. Mas por que eu estou falando isso pra vocês? Por que eu estou contando? Vamos lá. Recentemente, Bloxfritz, Bloxfritz não, Bloxfritz também atualizou, mas o Anime Champions, ele teve aí a última update, update 6, onde foi basicamente acrescentado a nova ride, né, a ride aqui de Chainsaw Man, e eu vi que isso meio que deu uma tiltada aí na cabeça de geral, né, mano, tipo, que deixou muita gente aí pistola, né, com os acontecidos, e muita gente, tipo assim, não gostou de... Cara, está dando 100% de... Demônico está dando 100%? Perfect, está dando quanto? Oxi, está dando... Ué? Eles aumentaram o dano do... Oxi... Oxi, por que que ele está... Ah, tá, é porque ele é Cosmic. Ah, agora eu não entendi. Enfim, mano, o jogo atualizou e vieram algumas mudanças que basicamente não fizeram muito ou gostaram, assim, né, seja que a gente pode falar isso dos players, onde tem muita gente reclamando de muitas coisas, e eu entendo que realmente está difícil, porque, mano, faz basicamente, acho que 4 dias que eu deixei o meu jogo roletando, tipo, sem parar, e essa aqui foi a quantidade máxima de orbs que eu peguei do último mundo aqui, né, eu peguei 15 orbs, porque é o seguinte, eu estou querendo melhorar os meus personagens, e eu falei, mano, por que que eu já não faço logo a Makima, né, porque já pego, resolvo esse problema, já faço ali e tals. Inclusive, o evento de Halloween vai acabar, então, se você aí não... Pera, eu completei essa noção? Ainda falta. Então, tipo assim, o evento de Halloween está para acabar, se você não correr, né, mano, você vai perder, então, nossa, inclusive eu tenho 30 minutos para poder terminar ali a missão diária, enfim, e, cara, o que me surpreendeu, vamos dizer assim, eu vou conversar com vocês enquanto eu abro os personagens aqui, é que a quantidade de players do jogo caiu bastante, porque, tipo assim, eu acho que a vida do pessoal está muito complicada, porque, cara, para mim, que tenho as Game Pass, gastei um dinheiro no jogo, investi tempo, tipo, basicamente eu tenho um outro computador aqui, eu tenho um notebook, onde eu deixo a minha conta roletando, ou se eu preciso derrotar algum NPC, eu deixo ele roletando. As únicas coisas que eu não consigo fazer dessa maneira é fazer Ride, né, porque a Ride eu preciso necessariamente jogar, a Ride, né, não tem muito para onde correr, cara, essas coisas, elas, querendo ou não, elas demandam muito tempo da gente, e eu sei que, às vezes, o pessoal não tem tempo para poder demandar, tipo, o tempo que necessita. Eles anunciaram que vão ter algumas updates agora, né, posteriormente, e vamos ver o que vai acontecer, mas que está preocupante, está, né, porque antes a gente via, tipo, 100 mil pessoas no Nimi Champions, 80, e é, tipo, agora no atual momento que eu estou jogando, né, tem 27 mil pessoas, tipo, eu acho uma quantidade muito baixa, né, então, assim, a gente começa a ficar preocupado e meio também sem entender o que realmente pode acontecer e o que vai acontecer com o nosso querido Nimi Champions, né, tipo, é um jogo que eu gosto pra caramba, vão vir coisas novas, mas, tipo, o meu objetivo aqui não é falar sobre o update, sim, só pra falar do atual estado que está acontecendo no jogo, né, é, que as coisas, elas podem acabar trazendo, é, com que os players saiam, né, até porque eu andei dando uma olhada sobre alguns vídeos de alguns youtubers aqui de Nimi Champions, e eu vi que o pessoal estava muito descontente do jogo, falando que não vai mais jogar o jogo, que dropou, que cansou do jogo, que não quer mais jogar, que não vai mais jogar, por XYZ, e, tipo assim, eu concordo, né, porque, por exemplo, pra quem tem tempo pra poder jogar, você consegue as coisas, agora, pra quem não tem muito tempo, meu parceiro, tá complicado, não tá uma tarefa fácil, não, se você tá achando que tá fácil, meu filho, esquece, tá, esquece. Então, assim, eu tenho a sorte, né, de ter conseguido, é, fazer um, um, é, ter gastado uma graninha no jogo, é, ter um pouco de sorte também, porque a gente depende do fator, mano, olha isso, cara, olha o tanto que eu roletei, e, tipo assim, eu roletei 9, e peguei, não, não, tenho 9 pra roletar, eu roletei 6 ali, é, eu devo ter pegado 4 Gon, cara, daqui a pouco eu vou fazer o Gon 2 ali, porque, tipo, eu ia fazer o Tomioka, né, mano, mas eu acho que daqui a pouco eu vou acabar fazendo o Gon 2 ali, né, de tanto... Olha aí, eu vi o outro Takeshan, mano, meu Deus do céu, tipo, eu quero amar aqui, mano, não quero, não quero os outros ali, mano, tá dando ruim, tá dando ruim, mas beleza, né, quem sou eu que vou poder reclamar, né, qualquer coisa, depois a gente vai atrás do Gon mesmo, é isso aí, mas, bom, eu me preocupo, né, com essa situação, é, fico preocupado, obviamente, porque, tipo, eu não queria que o jogo tomasse esse rumo, né, longe disso, eu queria, tipo, que as coisas fossem completamente diferentes, né, eu torço pelo sucesso do jogo, assim como eu torço pelo sucesso do Bloxfruits, é, mas, é, eu concordo também que não tem por que você ficar jogando um jogo que não tá lhe agradando, que não tá lhe fazendo bem, que não tá te trazendo coisas boas, que o mais principal, não está te divertindo, né, porque um jogo, acima de tudo, ele tem que te divertir, ele tem que trazer um momento de alegria pra você, no momento que você tá jogando ali, ele tem que estar lhe dando prazer, divertimento, enfim, é, esse tipo de pensamento que eu tenho quando você tá jogando um jogo, ou seja, é, tô vendo que tem muitas pessoas descontentes com o jogo, e muita gente tá até, tipo, assemelhando que isso daqui pode tomar é, o o mesmo caminho que tomou o Anime Fighters, acho que é assim que fala, que era o outro, o primeiro simulador que surgiu aí, é assim, rapaziada, também não tem muito o que falar, porque, tipo, um jogo de simulador é um jogo de simulador, tipo, você vai ter que ficar farmando, você vai ter que calpando, você vai ter, é o estilo de jogo, então, às vezes, o mal, é, por exemplo, o pessoal querer que o jogo mude, né, essa essência, sendo que, tipo assim, é um jogo de simulador, e aí, às vezes, eles acabam adicionando, colocando coisas, e isso acaba dificultando, mas vamos ver como é que vai ser a próxima os meus updates, né, eu acho que até final do ano vai ditar muito sobre o jogo, é, pelo menos a gente vê que o Anime Champions, ele segue firme, postando as updates, é, toda semana, isso é um fator muito positivo, mas a gente não sabe o que vai acontecer aí, é, com o decorrer da história, né, pode dar bom, pode dar ruim, pode, enfim, a gente não sabe exatamente o que pode acontecer, é, como eu disse, eu torço, pra que aconteça o de melhor, e, enfim, é, e, cara, eu ainda vou continuar aqui no Anime Champions, né, inclusive, isso me traz uma outra oportunidade de perguntar pra vocês se existem outros jogos, né, que vocês querem que a gente traga aqui no canal, porque, basicamente, assim, é, a gente vai ficar dividido entre vários jogos, assim, vai ter um momento que eu vou jogar um, um momento que eu vou jogar outro, é, Blocks Flutes, aí vai, volta, enfim, mano, isso daí, vocês já estão ligados com o papai, mas, mano, vamos que vamos, a gente ainda não, eu ainda não desisti da, da, das minhas ideias, dos meus objetivos, né, e eu acho que agora é a última roletada aqui, vamos ver o que vai vir, e, cara, roletei 15, nem vi um Godlyzinho, cara, eu não tenho nenhum, pô, veio diferente agora, né, ou é lag? É só lag mesmo, achei que poderia ser alguma coisa diferente, não, é só lag mesmo, é, ó, pode vir o Jiraiya, mano, não, mas eu queria que viesse o Tomioka, né, porque a ideia é fazer o Tomioka, cara, eu só vou abrir esses dois, porque, tipo, não é possível, que eu tenha tanto azar de, tipo, vir, não vir um Tomioka nesses dois, mano, eu acho que eu preciso de, não, eu preciso de dois, eu preciso dos dois, preciso que venha dois Tomioka, tá, preciso que venha dois Tomioka, então me ajuda, vamos aí, vai, mais um, preciso que venha dois, dois, é tchul, é dois, é tchul, vamos lá, por favor, cara, me ajuda, meu Deus, meu Senhor, me, vamos, boa, molecote, pelo menos a gente não vai ter que farmar, e, mano, vou aproveitar aqui pra poder, roletar essa última aqui, vamos ver o ano que vai vir, ou podia vir o Jiraiya, né, pra eu completar ali meus personagens, inclusive eu ainda tenho que tentar pegar o resto do, do, das coisas do evento, mano, eu ainda tenho que farmar, enfim, eu sei que eu tenho até o final dessa semana pra poder farmar, nossa, veio o Gon, cara, nossa, tipo, nem, nem veio o Gon direito pra mim, nem veio o Gon direito pra mim, tá, vamos ver quantos Gon veio, é, cara, um, dois, três, quatro, cinco, eu tô com vários Apex Furry, mas, ó, a ideia é o seguinte, eu quero manter, eu quero manter o plano como ele era, então vamos fazer o seguinte, eu não lembro quantas essências eu tenho, então, ó, primeiro o que que eu vou fazer? Eu vou evoluir o Tomioka, porque o Tomioka eu já tenho skin dele, tá, então, tipo assim, eu já vou evoluir o Tomioka direto, porque o Tomioka, eu tenho skin, então, eu peguei, foi pra isso que eu peguei, então eu vou selecionar aqui, e já vambora, beleza, convertido, Taos, aí agora o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um outro, é, vou pegar um Masquake aqui, e eu vou fazer ele de feed, né, porque qual que é a ideia? A ideia agora, é fazer uma Makima, ah, vai ficar faltando mais dois, tá, agora o que que eu vou fazer? Eu vou selecionar, os Apex Furman, porque independente, mano, não vale a pena, a gente já viu essa questão, então, tchau, e aí agora o que que a gente vai fazer? Opa, cadê, cadê a Makima que eu tinha aqui, beleza, agora a gente seleciona essa, e, a gente seleciona essa também, perfeito, agora, a gente não tem mais pressa, deixa eu só organizar por dano aqui, né, agora, agora, agora a gente não tem mais pressa, pra, tipo, calma, a gente não, não precisa mais, tipo, dessas Makima, então, o que que eu vou fazer? Eu vou selecionar elas, porque, tipo assim, mano, ah, João, você tá desperdiçando as Makima, cara, basicamente, vou ser bem honesto pra vocês, não vale a pena, a gente fazer, tipo, vários personagens do mesmo, tá, então, tipo assim, pô, vou ter três no meu time, não vale a pena, então, vou jogar isso aqui tudo fora, porque, mano, a ideia, sendo bem honesto com vocês, não era nem pegar, tá, elas vieram, tipo, meio que no acaso, vamos dizer assim, então, o que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer um Gon, vou pegar esse Gon aqui, que tá mais forte, é, e vou fazer um outro, é, preciso de dois, vamos ver aqui, colocar por raridade, vamos ver quantos Cosmic eu ainda tenho, eu preciso de dois, pô, pior, mano, pior que se fosse, se fosse pra, tipo, se eu precisasse, se eu tivesse feito as contas antes, isso aqui não tinha dado certo, tá, isso aqui não tinha dado certo, porque, mano, foi, nossa, que susto, achei que eu tinha, nossa, sério, ficou faltando 10 essências, pera, eu não tenho nada pra poder, sacrificar, não, 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 pior que eu não tenho nada pra poder sacrificar, achei que, achei que eu ia poder ter, mas, no final das contas, eu acabei me equivocando, os dois aqui, bom, pelo menos o plano principal, que era colocar os dois, a gente já colocou, então, tipo assim, agora, eu já, eu posso colocar eles no máximo, né, que falta, tipo, pouquinho a coisa, é, e, cara, já começa a mudar o time aqui, tá, já começa a mudar, porque, vai sair esses dois, e vai entrar os dois, e aí sim, eu vou poder ter um time full Cosmic, né, mano, eu só preciso, upar o level deles, mas, eu acho que agora, eu vou terminar, pelo menos, essa missão, porque, pô, é uma missão de chave, eu vou ter a chave, faço uma ridezinha ali, rapidinha, como quem não quer nada, né, quem sabe a gente não consegue alguma coisa, e, nossa, isso é uma coisa que já falaram, que vão mudar na próxima update, né, porque, pô, eu ainda nem fiz ride em público, mas, eu já sei que, que este parkour aqui, está uma bela, de uma porcaria, e eu sei que tem muita gente, que está reclamando disso aqui, porque, pô, mano, o que que eles fizeram, isso, por que que eles inventaram, de fazer isso aqui, mano, aonde, não, eu, eu fico tentando entender, aonde que eles estavam na cabeça, quando eles fizeram este parkour, ah, beleza, eu já caí aqui, cara, por que que eles decidiram fazer isso aqui, mano, eu não consegui entender, cara, tá, beleza, sobe aqui, sobe aqui, tem que ser na calma, aí, você bate o coco aqui, é isso, aí, pronto, só ficar, subindo a pedra ali, ficar caindo, que uma hora você passa, meu Deus, cara, não sei por que inventaram isso aí, não, eu, eu não sei se numa ride hard, dá pra pegar skin, mas eu tô, tipo, fazendo isso aqui mesmo, só pra, tipo, poder completar a missão aqui, tá tudo certo, tipo, eu não vou ficar passando por essa tortura aqui, sem estar com mais gente, mano, você tá doido, cara, vamos pegar os baú aqui, eu acho que eu nem vou gastar ali, pra poder pegar a chave, que eu acho que nem vale a pena, e ó, ganhamos mais uma chave, e aqui, acho que de skinzinha não veio bomba nenhuma, bom, de qualquer jeito, agora a gente tem uma missão, eu tenho que upar esses meus personagens, ver esses itens aqui, merre a bomba, né, e, pelo menos eu terminei antes de vir a próxima missão, então daqui de 16 minutos tem a próxima missão, agora eu tenho algumas coisas a serem feitas, né, que é que nem, eu preciso colocar esses meus personagens no level máximo, vou ter que pegar uns talentos pra poder colocar eles, pra daí sim eu poder fazer o time máximo, o time, o time, né, e eu ainda tenho que roletar, né, que coisa boa, porque eu não tenho nem, nossa, eu não terminei nem de fazer o meu Hetsuke aqui, que eu ainda preciso colocar uma passiva legal nele, né, até porque, mano, esses giant aqui não servem mais pra nada, né, tipo, a gente teria que pegar um titã aí, que tá legal, um celestial, eu vi que o melhor combo seria celestial e titã, né, mas enfim, isso daí a gente vai ter que roletar muito, eu acho que tem tipo até umas moedas aqui, ó, por exemplo, que a gente pode roletar aqui, eu acho que tem outra que a gente pegou também, blitz, enfim, tem muita coisa que a gente pode roletar, talvez o Atetroque, né, quem sabe, vamos que vamos, porque tá ligado, né, parceiro, agora a gente tem os Cosmic, só falta dar o talento.